A chuva não para, Comebol Libertadores Defendeu o goleiro, mete fogo na disputa Salva o goleiro, pega E é gol, difícil pro goleirão No cantinho, indefensável E é gol, com confiança ele faz Batida de segurança no meio do gol Porque o goleiro escolheu um canto e se atirou E é gol, lá no cantinho Ali fica muito difícil de pegar É gol, ele bateu e fez É gol, bola pro fundo do gol Pegou Se fizer acaba Gol E é gol, bola pro fundo do gol Obrigado.